Aqui tem três modelos de diferentes fases do planejamento de um robô. Aqui o primeiro modelo é um robô montado em Lego para uma competição simples de sumô, que é dois robôs que estão numa arena e o objetivo é que um robô consiga tirar o outro da arena. Aí o outro vence. Aí temos aqui o protótipo de um robô, a intenção é se transformar num robô de combate. Temos dois protótipos em madeira que estão sendo desenvolvidos, esse aqui é um pouco mais melhorado que esse, que é controlado por radiofrequência. O objetivo dele é combater com outro robô e o que sair mais inteiro da pista ganha. Não é o que sair mais inteiro. Aqui temos um outro modelo, esse aqui é outro tipo de competição, que é um modelo para resgate, que o objetivo é que tu o coloque num ambiente hostil e ele consiga, nesse ambiente, com vários tipos de terreno, com várias condições climáticas, ele consiga chegar até uma vítima, resgatá-la e trazê-la de volta. Obrigado. Obrigado.